Oi gente, tudo bem? Tamo aqui, né? Na quarentena Tô aqui bebendo meu café Fazendo meu trabalho online E a gente bebe muito café aqui em Nova York Já é uma coisa normal aqui dos nova-iorquinos Os números não foram muito bons hoje à noite Ontem à noite Tivemos o maior número de mortes em 24 horas Tivemos mais de 700 mortes nas últimas 24 horas Mas em compensação, o número de novas hospitalizações Novos casos de pessoas indo para o hospital Ficou estável E o governador tá achando que a tendência agora é baixar Não é? Mas Eu tô até meio nervoso Porque ontem à noite foi sacanagem 700 mortes Foi o maior número de mortes Quando a gente pensa que tá tudo passando Aí vem uma bomba dessa, né? Bom Então Isso são As pessoas que insistem Em sair de casa As pessoas que acham que Eu considero essas pessoas Eu acho que eles não são muito inteligentes Eu acho que eles têm um parafuso a menos na cabeça Eu tô até um pouco nervoso Porque Por causa dessas pessoas É que eu tô nessa situação Se sair de casa Entendeu? Porque eles são estúpidos Eles saem Eles vão para os parques Ficam Tem até notícias aqui na televisão De pessoas sendo presas Porque você tá prendendo pessoas nas festas Que tão fazendo festas aí em casa Quem que você pensa que você é Pra fazer esse tipo de coisa Botar as vidas das pessoas em perigo Você não Pensa não? Então Eu tô até um pouco nervoso Gente Mas é porque Quando a gente pensa que tá tudo acabando Aí vem essa Essa bomba, né? De 700 Mais de 700 mortes Em uma noite Por causa dessas pessoas estúpidas Que insistem em sair de casa Né? Achando que Que tem o direito de Tem mais direito do que outras pessoas, né? De botar a vida das pessoas em perigo Dessa forma Então Eu decidi que eu não vou Me envolver mais em assuntos políticos Porque isso Agora se tornou uma coisa acima de política Isso não é Não é Os políticos são nada nesse momento E A única coisa que eu posso fazer Eu vou só me preocupar com as coisas que eu tenho controle E a única coisa que eu posso fazer nesse momento É ficar em casa Cuidar de mim E ficar em contato com minha família Meus amigos Pelo Facebook E ver se tá tudo tranquilo Tudo em controle Sob controle Onde eles estão Espero que sim, gente Vamos ser inteligentes nessa hora Não vamos ser estúpidos Como as pessoas que estão aí Fazendo estupidez no meio da rua E aumentando O caso de mortes Porque essas É ridícula isso E Vamos continuar em casa Na quarentena Tá bom E Firme e forte Deus tá com a gente Com essas pessoas que estão em casa E Vamos continuar firme e forte E E E Ver se isso passa logo Tá bom Boa noite pra vocês Bye bye